Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho. Esse vídeo aqui não tem spoilers, porém, entretanto, todavia, né, o que eu vou fazer? É uma cabine online e, sendo assim, eu vou tentar não dar, porque eu quero muito conversar com vocês sobre esse filme, mas eu não posso falar os spoilers, né, ou só se eu fizer sem spoilers e depois com spoilers, mas enfim, vamos ver o que vai rolar aqui nesse vídeo. Esse filme que eu vou comentar de 2020 é um filme francês com um elencaço, primeiro que tem Pierre Nini Benoit Mangimel, eu acho que é assim que fala o nome dele em francês, dois autores que eu amo e que eu já falei sobre diversos filmes com ele, com esse elencaço, né, aqui no canal. Bom, e também tem uma coisa bem importante que é uma atriz que eu já tinha visto em outros filmes, né, que é a Stacey Martin e ela tá excelente no papel de Lisa. Esse filme, pelo próprio nome já diz, vai incomodar bastante quem não curte traição. Bom, ele vai se passar em alguns atos, na verdade, e é sobre traição, mas também sobre a mudança e a maturidade de um casal. A gente vai conhecer a Lisa e o Simon, o Simon interpretado pelo Pierre Nini, a Lisa interpretada pela Stacey, eles são um casal muito jovem, ele é traficante de drogas. Ela trabalha uma hora ali, a hora é colar, né, tá estudando, eles vivem intensamente ali os seus dias, né, são um casal bem transante, como eu gosto de brincar, e ele acaba acontecendo uma coisa que vai separá-los. Eu não vou contar pra vocês exatamente o que é essa coisa, mas passa então uma linha do tempo, onde após um outro ato, em outra cidade, outro país, a gente entende que a Lisa se casou com o Léo. O Léo é um homem que é muito rico, interpretado pelo Benoit, e ele é um cara que é mais velho que ela, totalmente encantado com a esposa. Então a gente já entendeu ali o quê? Que ela mudou o jeito dela também, de se vestir, de falar, há uma mudança ali nela, não somente de maturidade, mas também da pessoa que ela se tornou, após esse abandono do homem que ela amava. Foi uma questão forte, foi necessário, mas ao mesmo tempo ela nunca entendeu 100% porque que ele tomou essa atitude após esse grande acontecimento na vida dos dois, que marcou pra sempre a vida dos dois, isso é um fato. Bom, nesse outro momento a gente entende que esse marido é um cara legal pra ela, ele trabalha com... tem uma empresa que é uma seguradora, bem importante, e eles vão passar férias num resort mega bonitinho ali, né, mega chique e tal, ela tem tudo ali que a pessoa pode imaginar aos seus pés, enquanto ele tá ali também bem dedicado à esposa e bem amoroso. Acontece que lá nesse local ela vai reencontrar esse passado, literalmente, ela vai reencontrar esse ex-namorado. Dali pra frente, o próprio título do filme já disse, não é um spoiler, eles vão se tornar amantes. O que a gente passa a ver a partir desse momento, pra quem tem horror de... Eu sempre falo isso, eu não gosto de filme que tem traição, isso me irrita, a não ser que seja muito bem explicado, né, ou muito bem justificado, essa questão do medo e tudo, mas só que nada disso exatamente vai acontecer. Então, pra mim, o filme começou a incomodar um pouco, mas eu devo dizer que o desfecho dele a partir de determinado momento é nada menos do que maravilhoso. Eu achei bem real, eu achei surpreendente e, mais do que isso, as atuações são algo absurdo. O personagem do Léo, né, ele, quando ele faz uma grande descoberta, que não é somente, né, a questão da traição, ele tem uma girada de chave que a gente espera que ele vá ter de um lado, mas só que ele vai agir também de outro jeito, que a gente não tava aguardando. Mas também não vai deixar de surpreender o jeito que o Simon vai lidar com essa situação. Só vendo mesmo pra entender o que eu tô dizendo. E ainda que eu saiba que algumas pessoas, de repente, vão falar Ah, mas esse filme não foi tão legal, o filme é ao final, eu não esperava isso e tal. Eu esperava exatamente dessa forma. Eu acho que teve erros ali de caráter de alguns personagens, não somente por causa da traição, mas da maneira como eles queriam resolver as coisas. Foi extremamente insano, não só ético, mas também imoral, né. E eu acho que teve o final merecido, não exatamente o final que eu gostaria, porque eu ainda imaginei outras coisas ali no final, mas certamente um final bem à altura, do que eu, pelo menos, esperava por um lado, não esperava por outro, mas fui brindada com um final muito, muito bacana. Né, como se fosse um tapa, assim, no meio da casa, dizendo, ó, é esse o final aí que você tem, né, e desse por satisfeita. Então eu curti bastante. A minha nota pra esse filme é de que ele é excelente, assistam se vocês tiverem oportunidade. Vejam, né, como esses atores realmente, o cinema francês é uma coisa, assim, né, eu sempre enalteço muito porque é um cinema que mexe muito com a gente, que tem finais, assim, que a gente não espera. E mesmo que a gente espere, né, a atuação deles é tão brilhante que a gente tem vontade de bater palma, mesmo estando sozinha no quarto assistindo em cabine online. Eu vou deixando essa dica pra vocês, com todas as informações de quando estreia, e outras informações sobre ficha técnica aqui na caixa de inscrição. Se vocês gostaram dessa dica e querem comentar com spoilers, não esquece de colocar aqui embaixo, que a memória ainda tá fresca. Se vocês já assistiram ou vão assistir, que acho que passou em algum festival. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.